Não sei por razão Não sei por razão Estou preto Sorriso de boca Sem razão Não lias, meu amor Da minha grande dor Não lias, por favor Do meu sofrer Tenho cuidado comigo Talvez para teu castigo A sorte, a minha porta Para bater Podes passar na vida Descuidar-me E fazer cheias a mentir A história, meu amor Estás encanada A vida A sorte, a minha porta Podes passar na vida Não lias, meu amor Da minha grande dor Não lias, por favor Como sofrer Tenho cuidado comigo Talvez para teu castigo A sentir, a minha porta A sentir, a minha porta Podes passar na vida